É de arrepiar os pelos do corpo, prazer no fluxo da pele, suor que exala das profundezas do âmago, as borboletas batem no meu estômago, sinto teu corpo se misturar com o meu, o seu sussurrar me faz gozar, falta-me o ar, quanta excitação, beija-me, expira-me, sinta-me, mergulha nos deleites da essência que me faz presente, gostoso, safado, inebriante, fode-me.